Vida, ama o coração, o que tem de ti e tem a mão Colar seu rosto no meu, bota de conta que eu sou seu namorado Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é que beber Colar seu rosto no meu, bota de conta que eu sou seu namorado Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é que beber Amor, pior é que beber Amor, amor, amor Pior é que beber Amor, amor, amor Eu vou jogar na sua boca Na hora em que me despedir Tem que me despedir Amor, amor Amor, amor